Salve, salve, moleque, cara! Sejam bem-vindos a mais um episódio de StumbleGuys no canal, meu game favorito, galerinha, onde eu posto vídeos diários de StumbleGuys, sem falta, todo dia tem um videozinho aí, pra gente curtir. Então já deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho pra não perder nada, bora pra mais um aqui, hein? E aí, mano, eu peguei esse bagulho, mas não sei o que, pá. Vou dar uma olhada como é que a equipe está indo. É de graça, caramba! Ai, caramba! Da frente, maluco! Fiquem aí! Cairo A 1,5,5,5,5,5,7,7,0,5,4,5,7,0,5,5,5,5,5,6,5,5,7,0,5,7,0,5,5,0. Acheado PEDRO Tchau. Já perdi, mano. Como assim? Vamos pelar aí, galerinha. Vamos lá. 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 Vamos lá.